Voltamos gente! Estamos aqui com um convidado especial, Terry Crews. Aeeeeee! Vamos pra ele, Terry Crews! Eeeeeee! Voltamos com o episódio de... Minha cara sai do lugar! Você fala português? Hello! Voltamos com o episódio de... A gente montou as roupas das meninas, vocês vão ver umas roupas diferentes aí. Tá um tarado mudando. Capítulo 4! Vocês irão arrimarem aí de orelhinha de coelho, né? Porque eu tenho o coelhinho dela lá. Eu botei orelhinha de coelho pra ela. Vamos ver o que que eles nos fizeram nesse capítulo. No último capítulo. Ah! Caramba! Obrigado por fim! Por favor! Ai! Vai, menino! Vai, Terry! Não precisa me agradecer. Eu já disse a Asuka porque eu salvei... nós salvemos ela. Se elas perderem para Gesen ou qualquer um, vai machucar nosso orgulho. Como é a vida como Renekata? Hum... Hum... Uma vez que você... Passou pelo treinamento da Mestre Suzune... Qualquer coisa é moleza. Suzune? Sim! Ela era sua professora, não é? Sim! Ela era uma pessoa que não sabia o significado de misericórdia. Ser uma Renekata não é nada comparado aos treinamentos dela. Se eu fosse... Se eu fosse... Se eu fosse... Se eu fosse... Rígido desse jeito... Todo o tempo... Eita, aqui é você. Alguém disse rígido? Ixi! Nunca vi você, tipo. Ah! Taitoji! O que você? Você é um excelente de Hanzo também? Então você é a rei negada que eles chamam de Homura assim? Ou acho que as duas de nós devemos lutar algum dia? É claro! Qualquer hora. Aquela... Chegou aquela hora do ano de novo. Não chegou o Keiri. É, chegou. Eu sempre lembro... Dela nesse tempo do ano. Não precisa se preocupar. Ela não morreu. Rin não morreu. O que? Kakashi? Kakashi? Kakashi! Eu pesco até de boca aberta. Ei, ela vai estourinha. Senta aqui, ela vai estourinha. Vai, senta. Tô senta aqui. Que ilha? Rin vai voltar aqui? Isso é certeza. Erin, o som deste nome ainda me acerta como um soco toda vez. Rin chanau, Rin chanau... Não. Erin foi a primeira estudante que eu ensinei. Ela foi um ano mais jovem que a Daidouji. Um ano mais velho que a Daidouji. Ela não era particularmente talentosa, mas ela trabalhava duro e já era competitivo. O sonho dela era usar as artes de shinobi pra paz mundial. Ela era tipo o Soa. Sempre cheio de energia e calor. Que queima todos os seres vivos. Depois da escola, Rin e Daidouji iriam imediatamente lutar. Passa o botão, Terry. Eles lembram dois irmãos gatos lutando um contra o outro. Nunca falhando de lutar todo dia, seja com sol, chuva ou brilho do mar. Não. Ah... Plim plim. Eu medi o poder, velocidade e técnica delas. Em todos os aspectos, Daidouji era claramente superior a Rin. Mas isso nunca foi o suficiente pra... Decidir quem vence. E eu sabia o porquê. É simples. A Rin nunca desistiu. A maior parte das vezes a Daidouji cedeu a persistência dela. O que aconteceu, Daidouji? Já terminou? Já acabou, Jessica? É... Do jeito que ela estava... Tinha apanhado. Rin dizia com orgulho. E a Daidouji sempre sorria de volta. Eu acho que já é hora de terminar por hoje. Eles se levantam e... Vão pra longe. Se apoiando nos ombros de uma da outra. Eu... Vi esses... Esse cenário várias vezes. Algum dia vou fazer você desistir. Tenho que te avisar. Isso sobre... Isso é... Mais ou menos dez vezes mais difícil do que o exame de graduação. Então este vai ser o meu exame de graduação. Daidouji... Tinha uma meta. Se ela pudesse fazer a Rin... Admitir derrota, ela... Seria... É... Ela se graduaria nos seus próprios órgãos. Mas ela perdeu a chance. Mesmo... Assim que a Rin se graduou na escola Hanzo, ela morreu. Ela foi pra uma missão perigosa e perdeu a vida. E não devia ter graduado. Na verdade ela falhou o exame. Mas desde que... Mas já que ela fez só um erro pequeno, eu passei ela. Se ferrou. Quando eu ouvi dizer que a Rin tinha sido morta, tudo o que eu pude fazer era chorar. Rin morreu por minha causa. Por causa da minha tolice. Desde então, todo ano, perto do tempo de graduação, a Daidouji vem, volta e fica... De pé orgulhosa no jardim da escola, esperando o duelo dela contra ele. Mesmo nas tempestades mais fortes, com o vento soprando pétalas de flores toda ao redor, ela espera. Ano após ano. E é por isso que ela ainda é uma estudante de terceiro ano. Daidouji. Daidouji. O que? Eu não vou fazer o mesmo erro de novo. Com essas palavras, eu me viro pra Homura. Vai. Quem é? É o velho. Namora, eu tenho um favor pra te pedir. Um favor? O que eu sou agora? Uma... Vadida de reza? Antes que ela terminasse a frase, Eu me ajoelho antes dela. Eu coloco minhas mãos e a testa no chão. Eu fiz um dogeza. O que a coisa está acontecendo? Por que você está se ajoelhando? A curiosidade... Tira o rosto da hora dela. A pose legal dela. Eu te... Por favor, me... Me ajude a treinarás com as outras. Eu... Pressiono minha testa mais... Com mais força no chão. Como que? Eu não... Eu não ligo sobre orgulho. Eu só não quero deixar eles morrerem. E eu não tenho escolha a não ser pedir pra Homura salvá-las. Como que o quê? Como que ele força mais a testa contra o chão? Ah, ele fica... Ele vai furar o chão daqui a pouco. Ah... 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 Tudo bem, todo mundo. Ouça. Nós... Nós todos sabemos quão... Quão forte as estudantes de Kesem são. Isso é certo, estou certo! Para a batalha Shinobi Royale, desde que os dois lados atacarem e um deles conseguiu uma vitória certa, vai ter uma batalha final no campo da honra. Honestamente, eu não sei se eu gosto das nossas chances nesse ponto. Vai ser bem difícil. Eu gostei da sua linha. É por isso que todas vocês precisam masterizar as Artes Ninjas Secretas Supremas. Artes Ninjas Secretas Supremas? É o nível mais alto das Artes Ninjas Secretas. Um caminho para manifestar seu total potencial. Bem, se conseguimos masterizar isso, nós podemos ser capazes de vencer. Por que eles apontaram a ribar e alguma coisa aí? Mestre Kiria, por favor, vos mostre como. Eu iria se fosse tão fácil. O único caminho de masterizar essa arte, pelo que dizem, é fazer uma batalha com forças opostas. Fácil? Significando? Você é boa, amiga. Bom? É. Bom e mal. Luz e sombra. E yang. Em outras palavras, nós. Somos nós. Homura? Minha namorada? Parece que eu não te vi dez minutos atrás. Tatumundo, conheço suas novas treinadoras. Uau, isso eu não esperava. Uau, isso é demais. Isso me faz um Pikachu? É uma oportunidade única. Você deveria agradecer, Kiriya. Mestre Kiriya, por quê? Ah, bem. Bem, não temos tempo para perder. Vamos todas nos juntar e trabalhar. Minha parceira, claro, mas é a Ikaruga. Obrigado, eu vou dar o meu melhor. Agora então vamos começar o seu treinamento. A Ikaruga se prepare. Ingaard. Beleza. Fala aí o que você quiser. Eu vou lutar. Vamos lutar, Terry Crew. Vai, Terry Crew. Vai, Terry Crew. Vai, Terry Crew. Dá as porradas. Assina a minha mão. Assina a minha mão. Assina a minha cueca aqui. Assina a minha bunda. Cinco minutos o joguinho. Ai, meu Deus. Tempo. Olha só. Boomba, boomba, boomba. A gente já deve ficar na banheira do Boomba. Play no domingo à tarde e passavam as meninas de pique se pegando. Tinha um... Eu tava fazendo um curso lá. Anos noventa. Interessante aí. Não vou falar, mas... De banheira? É. E aí ele tava falando da história da televisão brasileira. Foi interessante. Tinha uns programas mesmo igual. É, anos noventa... É... Só procurar as coisas de anos noventa que você resolveu as bizarrice que tem. Tinha um programa... Tinha um que ele passou... Eu não lembro o nome exato. Não era Cidade de Adé. Cidade de Adé. Era... Sei lá. Era as reportagens que você vê hoje em dia, só que menos profissional. Tinha uma mulher... Tinha uma capa de reportagem tipo... Ah, os bombeiros tão... Eles tão tentando abrir uma porta lá... Empurrando com aqueles tocos de madeira. E aí... Vem a reportagem do lado assim... Com um... Imagina o... Bombeiro assim... Pra ver a porta. Aí o repórter vem... Que que vocês tão fazendo? Aí o cara fala... Vamos abrindo a porta. Por favor. É verdade. Tinha umas coisas assim. E aí... Apareceu um monte de... Bombeiros abrindo porta em... São Paulo. Tem um cara tipo... Tentando ressuscitar o outro assim... Com... Paralacardia... Com licença... Você pode parar um pouquinho... E... E falar um pouquinho comigo aqui? Pô... Era tipo... Mulher... Tinha perdido o filho assim... Aí a... A outra... Nem... Nem dá tempo... Da pessoa se recuperar... Eu tava perguntando assim... É... Mas eu fico imaginando... Será que aquilo era... Tipo... As pessoas não ligavam muito pra isso na época? Eita... Era só um menino... Será que as pessoas tipo... Não ligavam muito pra isso na época? Ou tipo... As pessoas hoje são mais mimimi? Bom... Mimimi aumentou... Com certeza... Sim... Mas será que na época as pessoas não ligavam muito pra isso? É... Isso mostra um pouco como que hoje em dia é meio mimimi... Tá bom que a gente não tá falando pra você sair perguntando pra alguém que acabou de perder o parente assim... Tipo... É... Isso também é o outro nível do... É... Isso é meio sem noção assim... Ok... Você tem que ter bom senso... Ok... Eita... Uma coelhinha enfermeira aí meu... Olha só... Quem escolheu essa roupinha? Foi eu... Gostou... Eu sei que você gostou... Eu gosto mais da roupa normal... Eu sei que você vai... Eu sei que você vai sonhar com ela no banheiro depois... Okansen... Okansen... Toma... Não pode não... Ela parece que tá com a roupa transformada de uma menina lá... Essa aí... Ela tá de pijama... Não é de... Coisa de exercício... Coisa de exercício... Mas parece que é a roupa transformada de alguém... Ou a gente que mudou a roupa transformada de alguém... Parece... Roupa de exercício assim... Esse é o fim! Fiquei um bom tempo sem tomar café mano... Por causa da minha infecção... Só fiquei tomando uns chá... E eu odeio chá... Não gosto de chá... Pra mim tem gosto de água suja... Mas é... Mas na verdade eu comecei tipo... Eu fiquei tomando um chá lá de... Acho que é de mel de laranjeira... Não sei se... Por causa da minha infecção... E eu gostei do chá na verdade... Ae viu... Mas é tipo... Tem chá pra todos... É então... O Dioguinho spamando... Quer dizer... O Terry Crews spamando... Desculpa... O Dioguinho não veio hoje... A gente não conseguiu pagar o caixa dele... Mas a gente conseguiu... No último episódio... Você lembra que eu tava irritado... Você vê como é caro o negócio... Você lembra que eu tava irritado... Tinha as coisas... O Damiro aqui... O cara veio... O técnico veio no dia errado aqui... Aí o Dioguinho... Foi embora também... Olha... Nossa... Que pintão... Oi... Oi, Daniel... Com licença... É... Porque o negócio é vertical... A barrinha é vertical... É... De repente assim... É uma coisa meio assim... Tipo... Acho que a gente tem que fazer o pin aí... Mas acho que não vou fazer o pin... Tô... Ei, 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 ei... Eu sinto... Um novo poder... Vem com de mim... Que meus gases... Meus gases estão escapando... Eu acredito que isso deve ser só... Técnica Suprema Ninja... E nem lembra a voz que eu lembro... Sim, homem... Muito obrigado... Obrigado... Como foi? Qual é o problema você... Você masterizou uma... Técnica Secreta Suprema... Isso devia fazer você ficar um pouquinho mais feliz... É a Murakumu da Gesen... Ela tem essa... Briga personal... Pessoal comigo... Uma Risha... Ah... Entendi... Então você tem sentimentos mistos... Em lutar contra ela... Sim... Bem... Lembre disso... Eu... Costumava odiar alguém... Do... É... Bem do jeito que você... Odeia... Não... Do jeito que a outra odeia... Mas quando nós lutamos... Nós... Conseguimos nos entender... Você acha que vai ser a mesma coisa comigo com ela? Lógico, não é idiota... Você acha que... Por que eu tô contando isso pra você, Otoshi? Lutar sempre vem primeiro... É... Se preocupar vem... É... É verdade... É... É... Se preocupar vem depois... A gente percebeu nesse jogo que a luta vem primeiro... Hum... Você está absolutamente certa... Tipo... Qual é o seu nome? Vamos lutar que eu te responda... Aí você luta até a morte pra responder qual é o seu nome... Eu vou agir primeiro e pensar depois... Tá certinho isso... Mas mesmo se você perder... E você acabar ficando sem... Sem casa... Ainda vai... Funcionar... É... O que você quer dizer com isso? Eu só sinto que ela não é uma boa conselheira... Eu vou te ensinar a sobreviver em qualquer circunstância... Eu posso te mostrar... Todo tipo de... De... Grama selvagem comestível... E... E os jeitos mais... Mais eficientes de procurar por... Não... Procurar o lixão... Ah tá... Procurar lixão... Eu sei... 365... É... Receitas diferentes de brotinhos... Entendi... Parece que nós podemos... É... Lutar sim... Se preocupar... Beleza... É... Boa sorte, Karuna... E... Ela era amiga de quem? Saiu... Tinha uma menina que ela era amiga... Era do Murakumo... Ahn... Ó a Rank... Olha... Para aí... Para aí... Porque a gente vai... No próximo episódio... No próximo episódio... Vamos ver no que vai dar... Vamos... Lutar com as menininhas de... Das renegadas lá... E... Tirar toda a roupa dessa... Obrigado pela participação... Terry Crews... Obrigado... Comentário... Se inscreva no canal... Você também... Se inscreve no canal... Tá bom? Tchau gente... Tchau... Tchau...